Chegando aqui no CBN Esportes Campinas, primeira edição, começando então aqui o programa e trazendo, né, uma reviravolta imensa, mas antes um bom dia todo especial pra ele, João Carlos de Freitas, muito bom dia, João. Bom dia, bom dia, Flávio, bom dia, amigos da CBN. É, João, você tá aí com a camisa de Portugal nesse momento e quando a gente tava discutindo pela manhã o que iria acontecer com a Copa América, na redação a gente levantou a hipótese, ah, vão jogar pra Portugal, coloca nos Estados Unidos, vão ganhar dinheiro porque em alguns locais já podem até receber torcedores, mas a coisa tava muito em cima. reviravolta que a gente fala, como é bom que decidiu sediar o torneio no Brasil, né, após as desistências de Argentina e Colômbia, Confederação Sul-Americana definiu o país sede do torneio deste ano mesmo, da edição de 2019. E aí, João, o torneio que começa já no dia 11 de junho, o que você achou disso tudo? É, eu acho o seguinte, aqui é coração de mãe, né, sempre cabe mais um, então quando junta, né, quando junta essa bagunça, que a gente vive, porque aqui, desculpe, né, Flávio, você sabe muito bem, né, muitos tentam, nós levamos a pandemia a sério, eu acho que, acho que nós estamos fazendo a nossa parte, a ponto, né, Flávio, de a gente, dentro do estúdio, cumprir um protocolo que muitos até acham desnecessário, nossos ouvintes, mas você vê que a gente tem até trabalhado de máscara, inclusive como um exemplo, né, mas você sabe muito bem, você é jornalista experiente, jornalista que acompanha tudo, tudo da vida, regional, nacional, internacional, é que no Brasil, tanto que nós estamos tendo uma CPI, olha, nós estamos tendo uma CPI para investigar a atuação, né, de algumas esferas dentro do contexto. Então, aqui está tudo bem, né, vamos lá, vamos lá, estamos também registrando inúmeras mortes diárias, mas parece que aqui é diferente da Argentina, né, ou diferente da Colômbia. Eu, sinceramente, Flávio, eu achei a maior aderação que a gente poderia, eu tinha certeza que essa Copa seria anulada, falei, não, não vai ter. Agora, também, Flávio, a gente conhecendo a Comebol como conhecemos, conhecendo a CBF como conhecemos, nesse ponto não é surpresa, né, porque aí juntou, né, a fome com a vontade de comer, sei lá eu, se é isso, ou o desejo, né, o desejo, como é que a gente vai falar aí, a ganância, acho que essa é a palavra melhor, a ganância, né, a ganância junta, está dando nisso aí. Vamos para mais uma. Eu falo para você, Flávio, é, 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 o Brasil não é para amadores. É, João, aquela coisa, né, é uma reviravolta, mas a decisão não causa surpresa a ninguém. E, João, você citou aí a CPI da Covid, o senador Omar Aziz, né, que é o presidente da CPI da Covid-19, a CPI da pandemia, foi questionado sobre isso. E ele disse, futebol não é problema se não tiver público. Então, tá aí. Para quem está como presidente da CPI da Covid, essa é a opinião dele. E outra coisa, já tem muita gente discutindo, o que vai fazer com o calendário, com os times que jogam no Campeonato Brasileiro, com a Copa da América acontecendo ao mesmo tempo e os times vindo para cá? É, então, é, só Deus sabe, né, o ano passado a gente fez o que fez, nós terminamos, o ano de 2020 não terminou, né, o ano de 2020, ele foi terminar em fevereiro de 2021. Eu estou achando, Flávio, que nós vamos para o mesmo caminho, cara, nós vamos indo para o mesmo caminho, vamos terminar esses nossos campeonatos lá para janeiro, sei lá, em fevereiro. Só que tem uma pedrinha no meio desse caminho que você sabe qual é. Ano que vem nós temos Copa do Mundo, né, e nem interessa. A FIFA não vai mudar nada, nada, é por causa de acomodações, campeonatos nacionais, calendários nacionais, como é o nosso. Mas nós vamos indo, né, e vamos receber, vamos receber dez seleções, mais dois convidados, vamos ter jogador do mundo inteiro aqui, quer dizer, vai ser esse trança-trança. Você sabe quem está adorando isso, Cláudio? Diga, João Carlos de Freitas. O vírus, ele está fazendo festa, oh, que legal, vou poder ter mais canais de transporte. É, vamos lá e vamos ver o que vai acontecer a partir dessa Copa América, sede agora no Brasil depois da desistência da Colômbia, primeiramente, e a situação que saiu do controle na Argentina, última Copa América em 2019, foi sediada aqui no Brasil, vencida, né, pela seleção brasileira, e a nova Copa América de volta, né, vai ser aí entre 11 de junho, 11 de junho e 10 de julho. A sede e a tabela, né, de jogos ainda para serem confirmadas nas próximas horas, mas o que está aí confirmado é que o Brasil, mais uma vez, sediará a Copa América, depois os problemas envolvendo Colômbia e Argentina, como se não tivesse problema aqui. 11h47. CDM Esportes Cantinas, primeira edição. Oferecimento, precisando vender? Nós compramos seu carro. Azul Veículos, a cor da confiança. Use cinto de segurança.